Quando estou sozinho E o meu pensamento Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Saudade vem Uma fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Salva-se Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Saudade vem Uma fúria louca Sinto a sua boca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Mas a dor não mata Eu tenho fé Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Eu tenho fé nessa paixão 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 Obrigado.